Bom, eu vou acabar com a mais uma vez com o meu dia. Sejam bem-vindos a todos os professores, alunos e professores, moderadores e diretores do Colégio Merdau. É muito prazer que estou aqui no mês de nós professores aqui do Colégio recebendo vocês. Estou muito feliz. Espero que todos estejam aqui, nosso irmão. Eu, atualmente, sou professor da turma da manhã nos terceiros anos do ensino médio e sou professor-ventor da turma 304. Sou professor lá de três disciplinas, matemática, aprofundamento em matemática e projeta de vida. E meus alunos fizeram um belíssimo trabalho pra apresentar pra vocês. Eu vou convidar a alunha pintora, a Lívia, da alunha pintora da turma 304. Muito obrigado. Bem-vinda, professora. A gente vai fazer o trabalho com a alunha pintora 304. Eu vou convidar a alunha pintora 304. Eu vou convidar a alunha pintora 304. Eu vou convidar a alunha pintora 304. e também o meu lugar. Como foi o lugar da primeira, a alunha pintora 304. E foi o que a alunha pintora 304. E foi o que a alunha pintora 304. E também foi o lugar. Então, a alunha pintora 304. Agora vamos apresentar o trabalho. Bom, eu vou convidar a alunha pintora 304, a alunha pintora 304. A alunha pintora 304. Então, como já permiti, ano passado consegui realizar esse sonho numa cidade vizinha do Pinal do Colégio e, graças a Deus, estou aí lutando para continuar o progresso. E sobre questão de culturas, nós temos a toalha, que é bastante utilizada e carrogada. O que é atualha, nada melhor do que falar, como também apresentar, mais ou menos assim. Vaqueiro de boine velho, que caminhando afastado, respira a cabeça e sente cheiro de calma ligado. Quando sente e sai chorando, quando o arroel é brilhado, tudo o que é feito é o passado. Valdeiro de Boca Pelo, mais conhecido na área de educação, que é através do 300 barco, que voltamos para a nossa cultura, para a nossa cidade e do nosso manifesto, que é o arroelha do ar. O arroelha, ele é de cultura arco. E foi produzido aqui no Brasil, trazido pelos portugueses. E aí, foi dado continuidade nas pegas de boi, nas vaquejadas, e os nossos antepassados, meu pai hoje já fala assim, meu fofo, nada ruim, passou para meu pai, e nada de surdos, e meu pai passou para mim essa cultura dos nossos antepassados. E hoje eu estou dando continuidade e passando para meu filho, para não deixar a captura da rede. Quando a gente fala, a gente fica esquecendo. Eu mandei aqui uma doada, e eu fiz homenagem ao primo meu, hoje falecido, na trinitória, professor. E aí, a rua, da tarde sua mãe, tem uma cidade cumprida, de ser rico, de ser pobre, de chora ou de subir. A morte me fez a maneira de apoiar o mundo cair. O grande Deus diz assim, que fim, que forte fica o meu plano, para me inscrever, eu atuar, a digaia de cima. Morreu Genival Vaqueiro, um profissional aguardante Em dois mil e cinco anos, oito de dezembro em grato Quatro horas da manhã, a cor recebeu esse par Morreu Genival Vaqueiro, um soltário abaixo Ele vinha em uma festa, que havia em colégio Quando deixou a terra e o artista de leio Deu um cochil e chocou-se com a ponte de concreto Na hora que ele bateu, a dor não pôde aguentar Furou logo o seu pulmão e as pernas de o quebrar Genival Vaqueiro se agarrou-se sem ter ninguém pra ajudar Quando o dia amanheceu e a noite já se espalhou Chorava sua família, igreja nova parou E a rádio anunciava, morreu Genival Vaqueiro Hoje só rege nas saudades de seus amigos leais Chorava sua família que não esquece jamais Quem fico reza em por ele, que for pra não volta mais Sua casa Quem fico reza em por ele, que for pra não volta mais Vida ligada pro meu Vida ligada pro meu